Nesta aula, iniciaremos uma análise, que trabalharemos ao longo do módulo, com o intuito de conhecer a interface e a forma de trabalho do Simulation Express. Realizaremos as configurações iniciais necessárias para o desenvolvimento da análise. Abra o arquivo disponibilizado, onde temos um engate de um ponto de ancoragem, e vamos começar. Um ponto de ancoragem é o dispositivo fixado em prédios e construções para permitir o acesso de bombeiros e a saída de pessoas em casos de emergência. É um item de segurança e seus requisitos são controlados por norma, que não focaremos aqui. Realizaremos a análise para o engate do ponto de ancoragem, que geralmente é soldado na base. Nosso objetivo ao realizar esta análise é conhecer o Simulation Express e ver como este modelo se comportará ao aplicarmos as restrições e as forças. A carga aplicada será de 2.000 kg-força, que equivale a aproximadamente 19.615 N. É importante explicar que as análises que realizaremos neste curso são configuradas para fins didáticos apenas. Portanto, elas devem ser estudadas como exemplos de aplicação e utilização do software. Não devem ser feitas aplicações práticas dos casos discutidos no curso, pois são meramente ilustrativos. Estes estudos foram previstos de forma que você possa aprender a utilizar os recursos do Simulation Express. Conhecendo o Simulation Express, você poderá aplicar em seus projetos. Mas suas decisões devem ser baseadas no conjunto de informações obtidas tanto na análise, como nos experimentos práticos e também na sua experiência. Vamos iniciar nossa análise, acessando o menu Tools, Express, Product Simulation Express. Observe que o Task Pane passa a exibir o SolidWorks Simulation Express e funcionará como um assistente, que nos guiará passo a passo na realização do estudo. Veja que a primeira tela exibida nos dá as boas-vindas e explica um pouco sobre a utilização do Simulation Express. Abaixo, temos um link que nos permite acessar um tutorial básico online e outro que nos leva ao portfólio do SolidWorks Simulation. Também temos o botão Options e, clicando sobre ele, podemos definir o sistema de unidades com o qual desejamos trabalhar. Podemos definir a pasta onde vamos salvar os resultados de nossas análises. Escolha o local que desejar. E ainda podemos escolher se desejamos que sejam destacados os resultados máximos e mínimos de nossas análises ao plotar os resultados. Deixamos desmarcada esta opção, ou seja, não vamos exibir os valores máximos e mínimos de nossos resultados. Confirmamos a caixa de diálogo. Observe que nenhuma alteração aparente ocorreu, apenas fizemos definições importantes para o início do estudo. Concluímos assim as definições iniciais de nossa análise. E na próxima aula, vamos avançar, definindo as condições de contorno de nosso projeto.